Me valorizem bastante, gente, porque eu poderia estar dormindo, dando uma descansada e eu tô aqui pondo áudio em vídeo pra vocês. Mas eu faço isso com muito amor e muito carinho, né? Videozinho de esmaltação das mãos pra vocês. O nome do esmalte é Guerreira, do arco-íris da marca Risqué. Gente, essa paleta de cor de esmalte é bem assim, maravilhoso. Sem comentários, né? Do tanto que é lindo esse esmalte. E essa unha nem vamos falar, nem vamos comentar do quanto tá linda. Eu até fiz live um dia com essa cliente, só porque a unha dela tava mais curta. E ela tinha, gente, na ansiedade dela, ela faz comer os cantinhos da cutícula, sabe? E dessa vez até tive que dar parabéns pra ela. Falei, parabéns, viu? Você não comeu nada. Sua cutícula tá maravilhosamente perfeita. Parabéns. Continue assim. Mas a tal da ansiedade, só quem tem, quem convive com isso sabe como é, né? Não é nada fácil. Mas dia após dia, venceremos. Fé em Deus que tudo vai dar certo, né? Passei a minha segunda camada. Essa cliente, ela não gosta de três camadas. Ela falou só duas, eu acho que já é o suficiente. E eu respeitei a vontade dela. Finalizei com extra brilho. Vou passar no dedo anelar, gente, o Quero Glitter pra hoje da marca Nath. Que é um glitterzinho maravilhoso. Por mim, eu tinha deixado só assim. Eu achei que ficou perfeito. Mas ela quis passar esse glitter e tá tudo certo. Ficou lindo também. Ficou perfeito. Eu é porque eu realmente não gosto muito de remelete nas unhas. Eu gosto mais da esmaltação. Bem simples mesmo. Só esmaltação. Mas tá tudo certo, né? Gente, ficou perfeito. Ela ficou extremamente feliz. Glória a Deus por isso, né? É muito bom quando a gente consegue agradar nossas clientes. É isso que importa, né? Porque a gente precisa delas. E elas precisam da gente. Porque se elas não precisassem da gente, elas faziam em casa, né? Então, é um precisando do outro. Então, assim, ela tem que sair feliz. E a felicidade delas é o que motiva a gente, né? E eu já quero aproveitar. Pedir vocês pra me seguirem tanto aqui quanto lá nas outras redes vizinhas. Me conta aí se vocês gostaram. E um beijo! Beijo! E assim ficou.